Música E ae pessoal, aqui quem fala é o Joaquim666 e estamos aqui de volta em Get Unpad 2 Desta vez, não, esse não é o BR e não, não é uma nova conta De certa forma é uma nova conta, mas pelos fatores errados Estamos no server US, não estamos no server BR, como vocês podem ver Dá umas lagadas travadas e bizarrices a parte Ó, tipo, deu um moonwalking parado ali, ok Esse daqui é o Get Us, que é o Get que o pessoal quer que a gente migre Bom, já tive duas visitas Depois eu vejo quem me visitou Ele é muito, muito, muito mais lagado que o BR Ele... ah... Sério, eu acho que não vai dar pra... Pra continuar essas migrações assim Mas ok, vamos ver aqui Eu tenho algumas gear diferentes que tinha lá no BR Essa aqui não tinha no BR Esse aqui é até barato Tá, ele tá falando que eu tenho que fazer missão E bom, hoje como eu tô aqui no US, eu vou comparar o BR com o US Primeira desvantagem é o lag, absurdo Outra coisa, tudo em late Que não dá... isso não foi muito bom de inglês, você vai se lascar Até pra entrar nas salas é lagado O ping da gente fica extremamente alto E os chances de erro são enormes Eu dei o erro e ele não volta pra outra terra E meio que trava a gente Então vamos tentar de novo entrar aqui pra fazer missão Outra coisa aqui no US Além de erros constantes, como vocês podem ver O servidor principal tá sobrecarregado Outra coisa que eu achei até um pouco bacana É que ele mostra o server que você tá A data Mais ou menos a hora que tá aqui E a sua pontuação em geral Junto com o seu KD Eu achei isso até interessante Bom Aqui no modo de luta Seria o PVP Carrega aí que eu quero mostrar Tá Aqui no PVP Ele tem as batalhas com as pessoas normais Vocês podem ver, deve ter BR aqui, né Demora muito pra carregar Não é lag de computador É lag de server O FPS tá ótimo E tá todo mundo com câncer Mas ok Precisa dar essas teleportadas Essas travadas Quando a gente corre Todo mundo que chega Chega com câncer aqui É extremamente lagado O server US Para os BR Ó Quando o cara é BR Ele não precisa colocar BR no nome não Aparece a bandeirinha do lado Aparece a bandeirinha de todas as situações Parece que tá todo mundo migrando para o US Que estão matando os nossos servidores aos poucos A culpa é nossa? Não, a culpa não é nossa Bom, vamos ver, né Não tá todo mundo resolvendo pegar essas porra Ok Essa espada originalmente é de BR Vocês veem aí, ó A satanagem Olha isso Não, é muito lagado Não conseguiu acertar nenhum Ó Não conseguiu acertar nenhum Não conseguiu acertar nenhum Ó Não, velho Para com essa porra Ó O pessoal parou de se mexer do nada Esse mapa aqui até que é bonito Eu gostaria de ter esse mapa no BR Como é que ele vai acabar, né Ó Olha isso, velho Nem pegou em mim o negócio aí Olha isso Tem hora que as caras ficam 2D, velho Entende? É isso, ó É muito lagado Server US é injogável Para BR Ó, viu só É horrível É horrível Então Foi mais para mostrar mesmo Que o server US é injogável Para BR Não estou nem no servidor 1 Servidor 1 Eu não consegui nem entrar no servidor 1 E aí Aí, ó Viu? Acabou o aí Que esse bagulho Semana passada Eu estou tomando dano aqui Não sei do que Olha isso Eu ando Eu volto Para o lugar Era para ele ter tomado uma voadora na boca Mamãe Traga É, ó Largou de novo Largou de novo Olha isso Olha isso, né É lag Lasca Olha isso, velho É muito lag É injogável Essa porra As guiares também Que eles dão para a missão São guiares Quem Ou sabe jogar Ou Ou sabe jogar Por causa que Não Essas guiares São apenas Que você conhece Ela A BR Isso daí Não serve nem A única guiare que preste Que eles colocaram Foi esse sabre aí Não é assim Todo mundo tem guiares Foda já Os americanos que jogam pelo menos há dois dias Já tem um ideal mais forte Mas tem americanos que colocam a caixa pra caralho nessa bagagem Outra coisa também que é ruim no céu É que não é 200 C pra você rodar uma luta qualquer É 400 C Uma das coisas legais que eu gostei É que muitos dos itens Que é considerado Green e Red Nas Nas Dootground BR Caraca, olhei Que bug satânico É considerado aqui Arma de loja E algumas armas de loja Que tinha lá Dá pra você comprar Por win É que é por cash Que eu achei muito ridículo Isso também Tem algumas guerras também de cash Que você pode comprar por win Que eu achei Nossa legal O cara já vai me focar, né Parece que eu tô largadaço Oh, meu leg Tô tentando sair do lugar Não consigo Oh Tá largando pra caralho Oh Outra coisa que eu acho muito estranho é o bug de skin, tipo, a gente faz a skin, faz ela bonitinha, bem feita, edita tudo, e pra ficar só o rosto principal salva, o resto ele não salva, as outras expressões ele não salva. É totalmente bugado esse server americano, eu acho que quem deveria morrer mesmo era o server americano na UBR, que porra, o server BR tá muito melhor que o server americano nesse caso, e quem achava que o server era lagado, eu, praticamente só tô com o get e o flat do aberto. Cara, essa lamira toda. Meu skin tá horrível aqui, e é só missão. Olha, tá todo mundo reclamando direto já. Tá vendo? O que fazer esse vale para ele? Não é só o vale para ele não, cara. Estão aqui é uma bosta, né? Essa aqui foi a luta aqui, missão nem dá para fazer, como vocês puderam ver antes. O lag simplesmente aborta o BR do jogo. A quantidade de dinheiro é até básica. As armas... Tem muito mais arma no bingo. Isso daí é até um ponto positivo. Mas, que resto mesmo, o jogo é praticamente injogável. É basicamente um get que serve só para gringo mesmo. A loja deles é uma loja ultra preguiçosa. Tem tudo na loja. Não tem um, tem outro. Vou mostrar lá a loja para vocês verem. Porque a loja torna o jogador preguiçoso. Quem tem cash aqui nessa porra, domina tudo. Não precisa... Não tem nenhum porquê. Ó, eles tem a megalook deles. O megalook deles é verdinho. Aqui ó, tem os itens deles. Tem bastante coisa. Tem que ganhar até na green aqui. Diferente do BR. E tem algumas coisas legais aqui ó. Tem um negócio lá que a Yari usava. Bom, temos uns pokémon aqui que eu tinha. Eu tenho lá na outra que eu vou perder. Esse daqui eu tinha conseguido também. Na outra aí, eu tô porra nenhuma. A minha favorita aqui. E o resto, tipo, gear que você nunca viu como essa. Tem umas guerras aqui que até... Já tem... Isso daqui ó. Tem até algumas coisas diferentes. É. Tem bastante guerra que a gente não tinha no BR. Isso daqui eu nunca tinha visto alguém com ela. Lá no BR. Isso daqui seria uma versão daquela de raio. Isso daqui de gelo. Isso daqui também nunca vi na vida. E bom. Essa daqui é a megalook americana. Esse daqui se você começar a jogar agora. Você pode rodar um X aqui de graça. Isso compensa alguma coisa? Não. Nem fudendo. Ele tá bugado né. Só pra variar. O lag aqui no servidor americano é extremamente gigante. Não importa em qual lugar você vai no get. Pode jogar um X a cada dois dias. Mano satânico. Que porra é essa? Que porra é essa? Tenho umas guiara aqui. Que mil? Que porra é uma X de graça. Vamos ver aqui. Tem uma bosta. Olha lá. Begude. e tem esse aqui de win meu o guete americano é simplesmente uma porcaria nesse caso os quesitos dele de internet faz meu ping ficar gigantesco se tivesse alguma coisa para mostrar meu ping você veria como que meu ping tá escrotizado aqui a look de win deles tem duas guerra ao invés de uma nossa mas também as guerra deles é meio bosta esse daqui a gente tem algumas versões dele nos eventos esse daqui eu nunca ganhei arqui preste mas eu acho que ela nem deveria ser gol de um 5x aqui só para falar que o dano chance ao azar mas o red não tem nada que importa para nós green uma bosta aqui ó eu vou mostrar a escrotice da loja deles é tudo de cash é tudo de cash é tudo de cash é tudo de cash aí você me fala a mais cosmique booster é de win tem certeza não é não esse daqui é de win não é mais não a qual mais é de win aqui era de win não é mais esse daqui era de win não é mais também esse daqui também era de win não é mais esse daqui era pouquinho win de cash tão vendo como se fosse ganhar gold isso daqui né e aqui ó velho velho tá 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 me zoando né o primeiro a gente ganhasse um absurdo aqui ia ser legal mas não a gente não ganha daqui a 500 mil e uma porra de uma pistola e isso aqui eu acho legal aqui ó tem que admitir achei legal preciso dele demorar um século para mim conseguir isso não serve todo obrigado pai e não tem muito que dizer que o server é largado em jogado tem uns itens bacana que dá para pegar tem mas compensa nem um pouco mas aqui tem 1.000 aí ó é escrotice você já vê aqui ó isso daqui é o leque que normalmente fica no bingo essa bagaça aqui é uma é uma guiar sem op noob até de 1.000 em véio até de 1.000 está aqui uma bosta isso aqui é arma de bingo do br todo mundo acha isso aqui uma bosta só pega só para zoar 3.000 agora outra coisa desbalanceada aqui é essa aqui ó a máscara de leão a máscara de leão lá no lá no br é 50 mil isso aqui só tá 3.000 é totalmente WTF os preços aqui tem hora que tá caro demais uma coisa tem hora que tá barato demais isso daqui ó isso daqui ó entendi iniciante lá é mil e pouco aqui ó 3.000 isso daqui velho 121 mo o capô nem śli cringe tá aqui ó tudo isso daqui é até a sê meu p vale né mas não tem um foco isso aqui que eu acho uma lástima dispositivo titã por cash o dispositivo titã normalmente todo mundo ganha isso aqui ó de cash também aqui ó a bandeira de cash velho vai que era caro lá no br é que tá baratinho tem muito o que dizer velho é isso velho é uma escrotice do caramba isso a outra coisa que eu achei muito zoado não foi só as de ar não aqui ó você pode trocar o caio porque é o que é a diferença se gasta mil duzentos de cash você ganha mil e você gasta três mil para ganhar 10 certinho isso outra coisa nem aqui é isso aqui e isso aqui também isso e isso coisa de preguiçoso e araki o velho como é isso isso agora quero uma explicação o velho e você tem preguiça de upar um estilo que se mata e aqui esse daqui é foda-se né bom eu achei essas coisas aqui no eu achei essas das coisas aqui do do guete os ridículo agora uma das coisas que eu achei bacana é isso aqui ó é isso aqui ó são as de ar elas são tudo aqui juntinha só que sempre são três dias você pode ganhar e eu achei bem bacana isso aqui não tinha no br eu acho que se tivesse no br é sempre de 3 3 3 3 3 eu acho que manteria o player mais interessado no bingo que o bingo a última vez que eles atualizaram o bingo eles colocaram a remoção de força eu já tinha ela é item de mega look mesmo assim eu achei meio fudido a ideia de você ficar se matando para pegar uma guiar a espera uma copa para atualizar o bingo e vim uma guiar que você já tinha pegado acho que se tivesse 3 mas eu acho que até valeria né mas repetir as guerras eu acho que não rola mesmo e bom não tem nenhuma ficha interessante aqui é só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês eu consegui uma maguiar gold eu acho que cagado do caramba essa aqui não tem nem o dois mas foda-se não vou jogar mais luz mesmo e luz é injogável não dá para lutar não dá para fazer missão dá para você fazer o que ficar gastando dinheiro se você tiver preguiça até de upar se mata eu queria apenas a bandeira olha isso vai ficar batendo a asa para sempre e bom pessoal é isso quem gostou do vídeo dá um like dá um favorito se inscreve no canal para não ficar inscrito quem quiser também me sugerir outros jogos para substituir guete aqui coloque nos comentários e é isso olha o que eu falo aqui é vazou e fui vou sair desta porra antes disso eu vou simplesmente colocar aqui a ideia que eu ganhei eu só tenho dois estilos aqui não é que nem no outro que você ganha uma caralhada de estilo não que só ganha dois estilos uma bosta ó essa daqui foi a gear que eu ganhei foi uma gold mas é isso pessoal quem gostou do vídeo dá um like dá um favorito se inscreve no canal e é isso olha quem falou aqui é vazou e fui e aí